Cacá, zagueiro do Atlético Paranaense, é o novo alvo do Corinthians pra zaga. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa operação e conta também sobre o Palmeiras, por que o nome de TT tem sido tão especulado no Verdão, jogador que atua lá no futebol turco. Bora falar também sobre o São Paulo, muitas cornetadas nas redes sociais de torcedores para com o Thiago Carpina. E depois de mais uma derrota, São Paulo corre o risco de terminar a rodada do Paulistão, fora até da zona de classificação, pra próxima fase. Preciso te atualizar ainda sobre o Flamengo, que parou a cidade de Aracaju. Tem novidades importantes sobre o clássico entre o Fluminense e o Vasco, o pessoal do Vasco revoltado. Falo também sobre o Cruzeiro, um ex-jogador dele acaba de ser contratado por um valor milionário. E a Raposa fica com uma quantia bem pequena. Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração, pra não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se e ative todas as notificações. E também deixe like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta real, o site que te dá até 800 reais de bônus de boas-vindas. Tô colocando na tela partidas desta quinta-feira pelos campeonatos estaduais, começando com o confronto mineiro entre Cruzeiro e América. Mesmo sem muita convicção, tô indo na vitória da Raposa. Tem também em Aracaju, Bangu e Flamengo, essa com alguma facilidade, vitória do Flamengo. Pra completar São Bernardo e Palmeiras, não gostei da atuação do Palmeiras contra o Santo André e tô imaginando um empate contra o São Bernardo. E você, gosta de palpitar? Manja de futebol? Então vem se divertir comigo na aposta real. Pra participar é super simples, pegue o link que está no comentário fixo. Já faz agora mesmo o seu cadastro, só não esquece de utilizar o código CENICOL. Tudo junto em maiúsculo pra ter direito a um bônus de boas-vindas que pode chegar até 800 reais. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação diz respeito ao Santos, que venceu o São Paulo por 1x0 no Morumbi, gol de Morelos, de pênalti. Santos tem a melhor campanha geral do Paulistão, já classificado pra próxima fase. Enfim, tudo funcionando bem legal no peixe. Mas, nessa quarta-feira, o Vevarem, ex-time de Fábio Carilli, decidiu anunciar a rescisão do contrato com o treinador e iniciar um processo na FIFA cobrando uma multa milionária do treinador e também do Santos. Isso certamente vai dar muito pano pra manga. Quero contar também que o Red Bull Bragantino decidiu inscrever o Léo Ortiz pra fase de pré-libertadores na próxima semana. Red Bull entra em campo ainda com adversário indefinido. A gente vai conhecer o adversário do Red Bull nessa quinta-feira. Mas o Red Bull, sem acerto com o Flamengo, decidiu inscrever o Ortiz. Nicola, o Ortiz pode se mudar pro Flamengo numa fase de grupos? Caso o Léo Ortiz seja contratado, sim. O regulamento da Libertadores permite que o atleta atue por dois clubes dentro da mesma edição. Por falar em pré-libertadores, já sabemos que o Aurora será o adversário do Botafogo no segundo mata-mata da pré-libertadores. Nessa quarta-feira, o Aurora eliminou o Melgar nos pênaltis. Já Lucas Lima reestreou pelo esporte, marcando gol. Vitória por 2x1 de virada contra o Itabaiana. Quero encerrar o giro de notícias contando que o Cruzeiro está na final da Supercopa Feminina de Futebol. Vitória por 3x0 nessa quarta-feira contra o Havaí em Florianópolis. Dessa maneira, com a passagem pra final, a Raposa já garantiu R$ 400 mil de prêmio e se bater na decisão. O vencedor do confronto entre Ferroviário e Corinthians embolsa mais R$ 1 milhão. A saideira do giro de notícias, Estupinhã. Novo reforço por ataque do Bahia vestirá a camisa 29, a mesma que já foi de Jacaré e também de Vina. Bora falar agora sobre o Cruzeiro. Um ex-atacante da Raposa acaba de ser comprado por R$ 193 milhões. Você tem alguma ideia de quem pode ser? Acertou quem lembrou do Thiago, 22 anos de idade. Passagem pela Raposa entre 2019 e 2021. Apesar da transferência gigante pro Brentford, R$ 193 milhões. Vão sobrar pro Cruzeiro apenas R$ 2.800.000. Esse valor equivale a 1,46% da operação total do negócio. O Cruzeiro se beneficia pelo mecanismo de solidariedade pra ter essa grana. Só pra lembrar, o Thiago sai do Cruzeiro sem conseguir brilhar. Vai pro Lodogorets por R$ 7 milhões. No futebol búlgaro ele deixa boa impressão e é vendido pro Clube Bruges por R$ 37 milhões. Agora pinta uma negociação 5 vezes maior, quase R$ 200 milhões pelo atacante de 22 anos de idade. Que estreia pelo Brentford na próxima temporada. Ele vai terminar esse ano, essa temporada europeia até junho, atuando pelo Clube Bruges da Bélgica. Bora falar agora sobre o clássico entre Fluminense e Vasco. Vasca aí nos revoltados com a arbitragem. Mais uma vez o Vasco é muito prejudicado. Empate em 0x0. Que deixa o Vasco numa situação difícil em relação à classificação. As principais lamentações em relação a dois gols anulados. E também a não marcação de um pênalti. Rossi depois da partida chegou a postar uma montagem, não dá nem pra chamar de montagem, mas duas fotos. Uma do árbitro de um campo de ontem e outra de alguns anos atrás do mesmo árbitro. Vestindo a camisa do Fluminense ao lado de outros torcedores tricolores. O Verrete foi outro que condenou a arbitragem dizendo que ela tá muito abaixo do nível do futebol carioca. Já Alexandre Matos foi à entrevista coletiva pra dizer o seguinte, abre aspas. Chega, não dá mais. Vamos ter que partir pra outro tipo de posicionamento, fecha aspas. É pelo menos a terceira vez em que o Vasco é muito prejudicado apenas nesse campeonato carioca. A percepção de quase todo mundo é de que há um complô pra que o Vasco não chegue à fase de mata-mata. E você, o que pensa sobre essa história? O que a diretoria do Vasco poderia fazer diante de tantos erros contra o Cruz Maltino? Use espaço pra comentários e deixe a sua opinião. Bora falar agora sobre o São Paulo, cornetadas a Thiago Carpini, o técnico recém-chegado, que já tem um título da Supercopa do Brasil depois de empate no tempo normal e vitória nos pênaltis contra o Palmeiras. Foi muito cornetado nas redes sociais por conta da derrota por 1x0 contra o Santos. Na noite dessa quarta-feira, no Morumbi, segunda derrota seguida do São Paulo, o tricolor havia perdido no final de semana de carnaval pra Ponte Preta 2x0 em Campinas. As cornetadas ao Carpini, especialmente nesse clássico, dizem respeito à insistência na presença do Juan, que desperdiçou uma chance incrível, e também algumas outras escolhas feitas no decorrer da partida. São Paulo tem um elenco melhor do que o do Santos e não conseguiu jogar bem. Apesar da arbitragem horrorosa da Edna Alves, não dá pra atribuir a derrota a apenas a atuação da árbitra. São Paulo deixou a desejar. E pra piorar, o tricolor pode ficar até de fora da fase do... Só pra você entender, o campeonato paulista é disputado em grupos. Somente os dois primeiros passam a próxima fase. Nesse momento, o São Paulo é líder do seu grupo com 13 pontos. Só que o Novo Horizontino e o São Bernardo, que tem 12 pontos, jogam nessa quinta-feira. E se vencerem, ultrapassarão o São Paulo, jogando o São Paulo pra terceira colocação. Algo que o deixaria, pelo menos momentaneamente, fora da próxima fase do Paulistão. Dá pra pensar no Thiago Carpini sendo demitido? Certamente não, isso nem é cogitado internamente. Mas é um trabalho que depois de duas derrotas, começa a sofrer as primeiras críticas. E a falta de experiência do técnico certamente é algo que bate bastante forte. Bora falar agora sobre o Flamengo, que parou a cidade de Aracaju, no Sergipe. O Flamengo enfrenta o Bangu na noite dessa quinta-feira. Jogo pelo Campeonato Carioca. E a chegada do Flamengo foi como um grande evento, um grande acontecimento. Do aeroporto até o hotel, milhares de pessoas foram às ruas pra recepcionar e assinar pra jogadores do FLA. Na porta do Hotel Rubro Negro, outra enorme concentração. O Gabigol chegou a falar com alguns torcedores, o que mostra o apelo, o tamanho, a força do Flamengo. Especialmente no Nordeste Brasileiro. O FLA, que não jogava em Aracaju desde 2016. Outra informação importante sobre o Flamengo, o Rubro Negro recusou a última oferta feita pelo Internacional por Thiago Maia. Longa novela, a última proposta de 3 milhões e 800 mil euros. O Inter já subiu a proposta pra 4 milhões de euros. O Flamengo tá batendo na tecla de que quer 5 milhões de euros pra fazer o negócio. Bora te explicar agora por que o nome do TT não sai dos noticiários no futebol turco. E atribuindo a possibilidade dele jogar no Palmeiras e agora também no Grêmio. O último a falar sobre o tema foi o site Fotomac, que afirma que Grêmio e Palmeiras vão monitorar a situação do TT até o dia 7 de março. TT que também já foi colocado como possível reforço do Bahia, entre outros. Conversei com o Pablo Bueno, que é o representante do TT, o cara que tá com o TT desde o início da carreira dele. E o Pablo segue insistindo que não há nenhuma chance de negócio. Até porque o TT tem direito a 4 milhões e meio de euros livres de impostos por temporada lá na Turquia. Isso equivale a 2 milhões de reais mensais sem impostos. Salário estratosférico. Pra que um clube repetisse as condições do TT no Brasil, esse clube precisaria gastar algo na casa de 2 milhões e 700 mil reais, incluindo os impostos. Perguntei pro Pablo, mas então por que os turcos seguem falando tanto sobre esse assunto? E o Pablo contou um bastidor importante, o vice-presidente de futebol do Galatasaray, que é o clube que detém os direitos econômicos do TT, esse vice-presidente teve alguns bens penhorados, apreendidos pela polícia. E esse cara quem coloca dinheiro no Galatasaray. A partir desse movimento, vários dos jogadores com maiores salários no Galatasaray passaram a ser especulados como possíveis negociações. Mas pro Brasil não há chance de negócio. Se o TT sair, vai sair na próxima janela de transferências para algum clube do futebol europeu. Só pra completar sobre o Palmeiras, contar pra vocês que mais de 17 mil ingressos já foram vendidos pro Clássico de Domingo na Arena Barueri. O Palmeiras terá um público maior do que seus últimos 4 jogos por lá. Nessa temporada contra o Ituano, só 8.827 pessoas. Nos três jogos da temporada passada, contra Santos, 17 mil pessoas. Contra Atlético Paranense, 17 mil pessoas. E contra o Internacional, 19 mil pessoas. Mais uma notícia sobre o Verdão. Confronto contra o Mirasol, marcado pro dia 24, que inicialmente ocorreria no Allianz Parque. Não houve tempo hábil pra melhoria do gramado. E esse jogo também será na Arena Barueri. Bora fechar o vídeo pra falar agora sobre o Corinthians. Na manhã dessa quinta-feira, pouco antes de gravar esse vídeo, uma fonte alvinegra me contou que o alvo do timão pra zaga é Kaká. Atleta que pertence ao Atlético Paranaense, foi revelado no Cruzeiro. Esteve também no futebol japonês. O Kaká perdeu espaço nessa temporada de 2024. Ainda nem sequer estreou pelo Furacão. Diante desse cenário, o Corinthians fez uma proposta oficial pra tentar fechar com o jogador. É importante lembrar que o Atlético tem a opção de compra do Kaká junto a um time japonês. Pegando o nome do time japonês, Tokushima Vortes. O Atlético não está disposto a comprar o Kaká. E é nesse cenário que o Corinthians se disponibilizou pra ficar com o jogador em definitivo. Precisaria se acertar com o Atlético Paranaense, com o Kaká e com o Tokushima Vortes. O Kaká já disse sim ao Corinthians. O Atlético não se opõe à liberação do atleta. Falta agora um acordo entre o Corinthians e o clube japonês. Pra quem não se lembra, Kaká tem 24 anos de idade, surge muito bem no Cruzeiro. É vendido pro clube japonês que cai pra segunda divisão. Muitas vezes especulado no São Paulo, volta ao Brasil na temporada passada quando joga 20 partidas e 2 gols marcados. O Corinthians entende que precisa de pelo menos mais um zagueiro. Até porque perdeu o Lucas Veríssimo, que seria a sua base de sustentação. Nesse momento, o técnico António Oliveira tem à sua disposição. Só pra completar, vale a lembrança de que o Corinthians venceu o Botafogo por 4x1 em Ribeirão Preto, a segunda vitória seguida do Timão, que se afasta de vez da zona do rebaixamento e já começa a se colocar na briga por classificação à próxima fase. O Corinthians que não vencia duas partidas seguidas desde julho do ano passado, na oportunidade havia batido o São Paulo, o Vasco e também ainda ganhou do News Old Boys. Será que o Timão emplaca a terceira vitória seguida com o fronto do final de semana contra o Palmeiras no Allianz Parque? Só pra arrematar, Pedro Henrique, atacante que tá muito perto de ser anunciado pelo Corinthians, não foi relacionado pro jogo do Internacional nessa quarta-feira. Pedro Henrique, Mateuzinho e Igor Coronado devem ser inscritos nas próximas horas pra que possam ter condição de jogo no Campeonato Paulista. Vou ficar atento a essa história do Cacá pra contar qualquer novidade pra vocês. nos encontramos. Ah, não esquece de se inscrever no canal do Nicola no WhatsApp. Você não paga nada, o link tá na descrição desse vídeo. Clica lá, vai abrir uma página de WhatsApp, você passa a seguir o canal do Nicola e recebe notificações quando tiver vídeo novo, live ou outras informações. Beleza? Braço, tchau! 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 Tchau!